Música Pessoal do canal Fanáticos e Gays Estamos aqui para trazer mais um vlog Especialmente no dia da Páscoa Então pessoal, o que nós vamos fazer? Nós vamos misturar esse chocolate, essas barras de chocolate E esse ovo aqui de colher Por causa que esses ovos aqui estão a metade que eu não comi A gente já combiou galera Então vai deixando seu like, se inscreve E ativa o sininho de notificação para estar recebendo todos os vídeos Mano, e a meta desse vídeo aqui de like Vai uns 26 likes Pessoal, bate a meta de 34 likes Eu nunca tenho essa meta aí para vocês E eu sei que vocês conseguem Porque vocês são fodas aí do nosso canal Que tem 97 inscritos Porque pessoal, tem que bater nossa meta de 100 inscritos Vamos lá, a gente está quase perto galera Agora vamos começar Vamos colocar primeiro galera Chocolates Chocolates Eu vou precisar de uma faca Galera, uma dica Não usa faca em casa, tá? Não tente fazer o que a gente está fazendo aqui, tá galera? Pera aí Achou uma faca? Não, não tem necessidade de facas Vamos abrir todas as barras, não tá? O que está sujo? Não, é que está sujo Nossa galera, é gente É isso aqui, ele estava comendo chocolates É bom perguntar porque senão você fica olhando Porque eu não estou aqui na faca em casa, né? Não, eu vou abrir tudo aqui Eu vou abrir tudo aqui, vamos ver que a gente consegue abrir isso aqui, mano Agora ele não bate para o outro Beleza, galera Esse aqui é o chocolate óleo Aqui vem uma parte de baixo Aqui, galera Aqui, galera É um bolachal óleo A gente vai colocar ele assim Um, dois Três, galera E um com o cameraman, tá, galera Porque ele merece Galera, uma delícia Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Galera, pra gente não sabe Um pouco depois Dez dois Pessoal Pra quem tem o nome do canal Vai se inscrever mais uma vez ali Porque, galera, né? Vai criar um canal Vai ser Planos Fanatico, pessoal Onde vai ter tipo essas coisas aqui Que nós estamos fazendo, tá? Vai ser só o vlog, galera? Sim, pessoal E o Panatico Zen Games Vai ser só games mesmo Porque ele tá postando muito vlog lá no Games, né? Hum, bombom Pessoal, tem bombom ainda Cameraman, vem ver aqui o chocolate aqui Aqui, galera Vamos ver aqui, ó Ovo de páscoa Não é melhor tirar daí, Felipe? Não Galera Agora vamos pegar um pedaço do ovo aqui Sim, pessoal Galera, esse é seu tamanho Beleza A balança Colocando Mostra aqui como que tá Olha a nossa Olha a nossa igreja, galera Galera, que delícia, mano Gente, vai tá Isso aí vai bater isso, Felipe Tá bom já Beleza, galera De morar, gente Leite não Lembra que a Jéssica falou? Não precisa de leite É, senão não vai virar bom Preciso de comer assim Beleza E pessoal, já vamos já Bate no liquidificador Hum, vamos bater Botar na tampa E vamos ver, gente Pessoal, o vídeo vai pausar aí E depois já voltamos Galera, a gente tá com um copo de leite aqui A gente resolveu pegar um pouquinho de leite Pra ficar cremoso Pra ficar bem cremoso Mano, vamos colocar aqui, galera Um pouquinho, um pouquinho Será que isso tá bom? Não Não tá mais Tá bom, tá bom? Galera, não só vai colocar isso aqui Porque ele tá com medo de estragar Nessa mil Agora vamos ver, galera Deixa muito like Por causa, galera Se lá não colocasse leite Ia ficar um negócio grosso Agora Três Dois Um Bate mais Galera, ele tá Cheio de chocolate derretido Galera Deu ruim Galera, mas aí veio só Deu muito errado Mano, peraí 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 Galera Vai ter que dar mais um máximo aqui Pega alguma coisa e bate assim Galera, mas o cheiro tá bem gostoso Pega alguma coisa e bate dentro assim Pra coisar Tem que achar? Cadê a colher? Ali é uma colher Ali ó Cadê a colher? Você tava aqui Bom, galera, vem cá Aí que a gente colocou Onde a gente colocou Granulado Galera, pessoal Colocamos granulado aqui Colorido aqui pra vocês E vocês estão vendo aí Deu muito errado, velho Parece que um negócio Muito forte Se você tem que bater Será que é bom bater de novo? Parece que é bom Galera, por causa Fica batendo assim Forte Não, peraí galera Tem que fazer E tem que deixar o negócio Tem que picar Picar Achei Não, né? Não Pessoal, vou lidar agora Galera 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 Galera, o chefe tá muito forte Galera, a gente fez muito besteira Parece bolacha com leite Ai, que sojo Galera, vamos experimentar Essa bodega Galera, a parte mais chata Experimentar E se a gente jogar mais um Esse restinho de leite Parece feijão Não, não A gente já viu que deu merda Não, não vai ser o primeiro não Ah, eu vou Vai Galera, a nossa câmera Vai ser o primeiro Vou mostrar a reação Vem dar uma chocolatinha Pega a sua colher Ai, tá bom? Não fala que você achou Nem vai careta Parece carne Parece carne Galera 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 Ficou horrível Ficou horrível Pessoal Quando eu experimentei Eu gostei Galera Eu gostei Eu gostei Dá um pouquinho Trinta e seis likes É trinta e seis Trinta e quatro Trinta e quatro O que você está comendo? Com chocolate Hum Hum Fazer com chocolate Não vou gastar Galera Olha O trambolho Que ficou Galera A gente mistrou Esse chocolate aqui Óleo 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 Galera Óleo E essa barrinha aqui Ó Que está sozinha Opa Que é mal Galera Essa barrinha Tá sozinha Galera Eu estou comendo As barrinhas Tá pessoal Eu quero Galera Esse cachorro Tá latindo É que nem uns Condenado É que galera Ó Antes do vídeo E pessoal Espero que vocês tenham gostado Antes do começo Você vai deixando Logo Seu joinha Antes do vídeo Tá pessoal Olha o trambolho Que ficou Pessoal Não vai Isso em casa Galera Ficou uma merda Não vai Sim Eu não recomendo Tá Vai sim Vai ser um desperdício Mas eu quero A gente tem que tomar Isso vai dar Tem que tomar Falou Tchau 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 Tchau